Alô, violeiro! Alô, violeira! Aquele abraço, bem-vindo ao canal Fernando Viola, o canal da Viola Caipira. Estamos aqui para fazer mais uma videoaula, mais uma demonstração de uma música na Viola Caipira. É uma música gravada originalmente na sanfona, no acordeon. Canarinho e Prisioneiro, isso é um pedido de um dos nossos amigos aí do canal, eu não estou me lembrando o nome aqui. Também não vou citar, não, para... seguramente não é só ele que quer saber dessa música. Gente, vou atender aos pedidos, viu? Nós estamos numa transição aqui, pessoal, trabalho, a fase atual, né? Pandemia. Daqui a 10 anos você vai assistir esse vídeo e falar, ó, acabou a pandemia, graças a Deus, né? Pois bem, então não tem sido fácil gravar. O cenário ainda está pobre. Eu vou botar aqui uma foto de Tião Carreiro, tem um sonho lá de cá, que eu quero botar um Almiçá, um Renato Teixeira. Vamos fazendo aos poucos. Aqui no cantinho já tem a minha devoção, São Gonçalo, Nossa Senhora do Prisioneiro, da casinha que eu nasci na roça. Nós vamos incrementar isso aqui, ok? Eu estou procurando uma maneira simples e objetiva de enviar os meus vídeos. Bom, Canarinho Prisioneiro, ela foi gravada em Sol maior. É muito alto. Chico e Rei e Paraná cantam numa região muito aguda, né? Eu canto em Mi e para fazer a primeira ainda fica um pouco alto. Mas eu vou mostrar para vocês o solo, que não é um dos mais difíceis, ele está adaptado naturalmente à viola caipira. E vou mostrar o ritmo. O ritmo é... para quem não é... para quem não é escolado na viola, ele é um ritmozinho mais complicado um pouquinho. Uns chamam de Uapango, outros chamam de Corrido. É esse ritmo, né? Bom, mas vamos lá. O solo. O solo... vou fazer aqui, né? Esse ângulo mais aberto, depois eu vou aproximar. O solo adaptado para a viola é... Bom, vamos aqui enquadrar o braço da viola aqui da maneira que você veja. Ele é feito aqui, ó. Nessas duas... nessas quatro primeiras casas aqui. A gente já... aqui, ó. Aqui tem um resto aí menor. E aí eu transformo ele num Si, ó. Se bater o Mi final aqui, ó. Vira um Si com um quarto. Essa é isso aqui, ó. Aí para não ter que fazer testando, eu coloco o dedo aqui. Eu vou precisar só dessas quatro quartas. Dessas quatro cordas que estão aqui sendo apertadas, ok? Bom, a gente começa no dueto de Mi, que é o próprio Mi, quarto par. E o terceiro par, juntos. Fá, suceito menor. Depois tem um Sol, suceito menor. Só que eu prefiro fazê-lo solto. Esse aqui, ó. Quarto par na quarta casa e terceiro par na terceira casa é o mesmo que o terceiro par solto e o segundo, ó. Então fica assim, ó. Mi, Fá, Sol. Mi, Fá, Sol. Lá, Sol. Mi, Sol. Fá, suceito menor. Quarto par na segunda casa. Terceiro par na primeira casa. O Sol, terceiro e segundo par de soltos. O Lá, terceiro par na primeira casa. E segundo par na segunda casa. Então fica, ó. Mi, Fá, Sol. Mi, Fá, Sol. Lá, Sol. Fá, Sol. Lá, Sol. Fá. Mi, Ré. Esse Ré aqui é o quinto par na quarta casa e o quarto par na segunda. Como aqui tem um tempo, eu preencho assim, ó. Ok? Só pra preencher o tempo. Seguindo. Mi, Fá, Sol. Mi, Fá, Sol. Lá, Sol. Mi, Fá, Sol. Lá, Fá. Mi. Bom. Passar pra cá. O ritmo, vamos enquadrar aqui, ó. É uma batida pra baixo. Vamos lá. Bater uma pra baixo, você faz. Ok? Aí você abafa, ó. É isso. Aí você abafa de novo. Só a primeira que você dá uma batida solta. Vou fazer ele bem lento aqui, virar um pouquinho a viola aqui pra você ver. Percebeu melhor? Bateu. Aí. Um, dois, três. Ou seja, pra baixo, pra cima e pra baixo. Abafa. Vamos lá. Ó. Minha viola tá dando um pouquinho mais macia do que o natural, porque eu gosto muito de tocar, fazer uns bends, né? Bend é esse aqui, quando você pega aqui, ó. Ok? Então ela tá excessivamente macia. Depois eu mexer no tensor dela. Mas pra você aprender que tá bom. Ó. Vamos pegar um ângulo legal, ó. Seria um, um, dois, três, abafa, bate um e abafa. Ok? Beleza. Vamos voltar pro ângulo normal aqui. Seguinte. O que a gente vai fazer? É... O tempo dela, ó. Eu preencho. Assim, ó. Tá vendo? Porque há esse espaço. Se você estiver tocando em dupla, ou até num conjunto, com mais instrumentos, nem precisa. Mas pra... Eu tô tocando sozinho aqui, eu gosto de preencher. Então, ó. Bom, vou fazer um verso dela. Permitam-me fazer em segunda voz, porque a primeira, pra mim, já é aguda, só pra você perceber o andamento da música. Fazer o solo e um verso e a gente arremata. Tem uma música fácil de tocar. Atenha-se ao estudo do ritmo, que serve pra tocar outras músicas. E aí você vai tocar o canarinho do zoneiro com maior facilidade. Bom, vamos lá. Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro. Em frente à sua janela, eu cantava o dia inteiro. Depois fui com uma leiola e me fizeram prisioneiro. Me levaram pra cidade e trocaram o canarinho do zoneiro. Muito bem. O canarinho do zoneiro tá aí. Olha, é um ritmo a ser restudado. Dedique um tempo a esse ritmo. Você vai se surpreender. Você pode tocar. Tem música do trigo em paradaduras. Aquela deu mito e deu humor, né? Sincero amor, né? Para meu sincero amor. É nesse ritmo também, ok? Então, é um ritmo bonito, é um ritmo mais apurado, não é? E você vai começar a fazer diferença se você conseguir treinar nesse ritmo. Acredito que não seja difícil. A gente precisa treinamento. Primeiro, gente, coloque na cabeça. Depois que sai na ponta dos dedos, ok? Esse é o macete. Para qualquer ritmo, para qualquer exercício no braço da viola, essa é a dica. Canarinho do prisioneiro tá aí em pedido de um dos nossos milhares de amigos já no YouTube. E se você quiser também, pode pedir. Eu vou atender. Ainda não atendi quase nenhum, devido às coisas que já disse anteriormente. Mas estou aqui pronto para atender vocês. Gostou? Passa para frente. Canal Fernando Viola no YouTube. Ah, como é que procura? Digita lá, Fernando Viola. Você já vai achar. Se quiser dar uma filtrada, Fernando Viola BH. Aí você vai achar lá o meu canal, lá o nosso canal. E vai poder fazer os estudos lá. Deixe seus comentários, por favor, suas críticas, suas sugestões. Nós estamos aqui para evoluir juntos. Um abraço, Caipira. Fique com Deus e até a próxima videoaula.